O Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem foi reacreditado pela Agência Mundial Antidopagem nesta quarta-feira. O anúncio foi feito durante reunião do Conselho de Fundadores da Entidade em Montreal, no Canadá, e o ministro do esporte, George Hilton. Com a certificação, o laboratório vai poder realizar testes antidoping nos Jogos Olímpicos de 2016 e para os eventos teste ainda neste ano. O processo de reacreditação começou em 2014, ano em que o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem inaugurou a nova sede na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A instituição foi avaliada durante cerca de nove meses pela Agência Mundial. Foram cinco lotes de amostras enviadas pela entidade internacional e outras com análises feitas com material próprio. Sem a acreditação perdida em 2013 por conta da defasagem de equipamentos, o Brasil tinha que enviar amostras para outros laboratórios reconhecidos pela entidade, como os de Bogotá, Los Angeles e Barcelona. Apenas 34 laboratórios em todo o mundo estão habilitados pela Agência Mundial Antidopagem. Legenda Adriana Zanotto